Eu sou do tempo de Juscelino Kubitschek, que tinha lá os grupos executivos, falou que ia fazer indústria mobilística, fez. Falou que ia fazer furos, fez. Falou que ia fazer Belém-Brasília, fez. Três Marias, fez. Só fala PIBinho, mas PIBinho está errado, porque o PIB brasileiro é muito grande. Você tem taxinhas de um PIBão. O senhor considera que hoje a lógica da política econômica brasileira, ela olha para o futuro, ela é sustentável no longo prazo? Eu acho que a ansiedade é tornar o país do futuro o país do presente, né? E eu acho que a diferença entre o Brasil e a Argentina, que lá eles sonham com o passado que não volta, e aqui o Brasil com o futuro que não chega, sabe? Eu tenho um país que está investindo pouco, que cresce pouco. Como é que eu começo a sair desse nó? Porque parece um nó. Você tem que ter um equilíbrio, entendeu? Você tem que ter recursos para fazer mais estradas, mais hospitais, mais shopping centers, porque aí isso é que vai gerar emprego e renda. Se você manda o pessoal só consumir e dar crédito, em algum momento ele vai estar endividado, entendeu? Isso é que está faltando no Brasil. O pessoal está muito obcecado com curto prazo, né? E se esqueceu que você tem que planejar o desenvolvimento. E aí